Fala galera que acompanha o nosso canal Top no Gás, seja bem-vindo galera a mais um vídeo que nós trazemos aqui no nosso plantão Top no Gás. É exatamente isso que você ouviu, plantão Top no Gás, porque eu quero fazer os comentários sobre esse caso aqui de uma explosão de um carro a gás lá no município de Açú, no Rio Grande do Norte. Olha só galera, infelizmente a gente fica triste de falar uma notícia dessa, mas nós temos o compromisso de trazer informações do mercado de gás natural, em especial mesmo que haja algum caso de negligência ou adulteração, porque a informação é importante e vocês que acompanham o nosso canal precisam ter essa informação até para vocês compartilharem com outras pessoas também para evitar esse tipo de jeitinho brasileiro para a gente não falar outra coisa. Mas olha só, vamos acompanhar aqui pelo site do G1, aqui o vídeo que vai mostrar o que aconteceu e o porquê que aconteceu e daqui a pouco a gente volta com maiores detalhes. Olha só. Sobre a explosão de um carro durante o abastecimento num poço de combustíveis. E aí a gente recebeu o vídeo o que mostra o momento exato dessa explosão que aconteceu no município de Açú. Olha lá, o botijão de gás de cozinha. Olha aí, o dono do carro abriu o carro, você vê aí claramente o botijão de gás de uma forma improvisada. Isso pode ter contribuído para essa explosão. E aí na sequência você só vê a fumaça, a explosão desse carro que aconteceu ontem no município de Açú. Depois a gente só vê a fumaça, é tão rápido. É galera, infelizmente, olha só o resultado dessa explosão, quer ver? Deixa eu mostrar aqui a foto. Olha esse carro como que ficou. Olha a barbaridade que aconteceu aí por essa negligência, se é que a gente pode usar essa palavra para esse caso específico aqui. Está vendo o cilindro do GNV aí? Totalmente intacto. Me parece que os pedaços do botijão de gás de cozinha ele tentou até esconder e recolher. Não tem essa informação, um comentário que houve. Mas daqui a pouco a perícia vai dar o veredito final sobre esse caso aqui. Ao que tudo indica, houve aí esse jeitinho de querer economizar de tudo quanto é lado. E às vezes as pessoas acabam dando um jeito sem ser o correto, como foi esse caso aqui. Se esse carro tinha seguro, com certeza a seguradora não vai cobrir, porque aqui se for comprovado que houve aí qualquer tipo de adulteração ou de coisas fora da lei, com certeza não vai ter cobertura. Mas fica o prejuízo do carro, o prejuízo do posto do gás, com certeza tomou um prejuízo aí, que vai ficar dias sem abastecer, tem que acabar reformando aí o que danificou. E as pessoas que precisam também abastecer nesse posto vão tomar esse prejuízo, porque vai estar fechado até estar em condições aí de estar abastecendo novamente. Então olha só o tamanho do prejuízo que dá um caso como esse. Uma única pessoa, ela afeta uma série de pessoas, né? Graças a Deus não houve uma fatalidade, poderia ter ocasionado uma fatalidade, tanto no cidadão que estava aí mexendo no porta-mala, quanto no frentista, mas graças a Deus não houve, mas poderia ter ocasionado. Então fica aí o alerta do vídeo para você que está nos assistindo. Gás de cozinha é para gás de cozinha. GNV, gás natural veicular, é para veículo. Está vendo o cilindro aqui? É totalmente a pressão diferente do GNV e a espessura do cilindro também é diferente. Gás de cozinha é uma coisa, GNV é outra. Então fica aí o alerta, galera. Olha aí a destruição do carro. O carro praticamente tem que jogar num ferro velho, porque não tem como recuperar um carro nessa condição. Embora eu não duvido nada, né? O brasileiro sempre gosta de dar um jeitinho. Eu não duvido aqui do cara cortar e emendar aqui, né? Mas não vamos falar, não vamos entrar nessa questão. O caso aqui é dizer que faça as coisas corretas, conforme as normas e leis vigentes. Se você quer converter, se você quer economizar, vai numa convertedora homologada pelo Inmetro, faça a tua instalação, pega as notas fiscais, faça a inspeção. Tenho certeza que esse carro nem deveria estar homologado, porque senão não passaria na inspeção. E aí você faz a inspeção, recebe um laudo de que está tudo ok para você documentar o seu carro. Para quem critica uma inspeção, está aí. Se houvesse realmente a pessoa regulamentada, isso jamais aconteceria. Mas no Brasil está sujeito a tudo, porque o brasileiro, não digo todos, mas alguns acabam querendo fazer do seu jeito, né? Então eu sempre digo que é melhor fazer certo do que fazer errado. Beleza, galera? Então é isso aí, deixa seu like se você curtiu o nosso vídeo, se você quer que a gente traga esse tipo de esclarecimento ou comente um caso como esse, deixa seus comentários também, que eles são muito importantes. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo do vídeo e também vou deixar o link do nosso Facebook. Você pode acompanhar outras fotos e documentários também que saiu sobre esse caso, né? Então é isso aí, infelizmente eu não gostaria de falar isso em pleno dia 26 de dezembro, né? Um dia depois do Natal, mas nós somos aqui, nós temos um compromisso com você que nos acompanha, afinal você faz parte da família Top no Gás. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conheça, para que essa informação possa chegar e pessoas possam aprender a não fazer as coisas de uma forma errada, e sim fazer o que é certo. Beleza? GNV é seguro, GNV polui menos o meio ambiente. GNV está em franca expansão no Brasil e tem muito para acontecer em 2020. Tamo junto? É isso aí, galera. Deixa aquele like, um grande abraço para vocês e a gente vai se falando. Top no Gás! Tchau! 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 Tchau!